Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? Olha a minha Ferrari, essa aqui é uma Ferrari, 14º vídeo da série 50 vídeos da Ehrel, essa Ferrari pode ser sua, você sabia disso? O que você tem que fazer? Assistir o primeiro vídeo da nossa série, tá? A nossa série tem, são 50 vídeos, esse aqui é o cortador de grama, modelo GE CM3637LI, a bateria, muito top, 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 ferramenta a bateria, tá? Wesley, você já usou ela assim muito? Não pessoal, eu ainda não, não utilizei assim, testei ela o tanto que deveria testar, por isso vamos deixar ela em stand-by, tá? E no próximo vídeo eu falo sobre minha indicação pra ela, como eu quero ser sincero pra vocês, eu tenho sido sincero nessa série de 50 vídeos, eu quero dizer nesse 14º vídeo, que ainda pra você deixar em stand-by, que eu ainda tô fazendo os testes pra dizer das coisas boas e ruins que ela tem, tá bom? Então a gente ainda vai ficar em stand-by, esse ainda não vai ser o vídeo que eu vou dar aquele aval que vocês gostam, tá? Cada dia mais eu tô me impressionando com ela pela ergonomia, pela maneira de trabalhar, pela facilidade aqui quando a gente sobe, ó, quando a gente desce, eu achei aqui muito, muito suave, vocês viram aquele que eu dei pro meu tio? Então, pois é, aquele lá, ele também tá testando, ele é um podador profissional, e eu coloco mesmo a minha família pra testar as ferramentas aqui, pra poder falar pra vocês da qualidade dela. Bom pessoal, agora vamos ligar ele só pra vocês sentirem a potência do bichinho, apertou aqui, vem aqui, ó, e... É forte pra caramba, tá? Então assim, mais uma ferramenta, isso aí vai lá pro sítio lá pra gente fazer umas apresentações pra vocês. Ele pode ser seu, tá? Você tem que assistir o primeiro vídeo da série pra você poder entender como é que tá funcionando. Esse é o 14º vídeo da série, 50 vídeos da Enriol. Valeu galera, um grande abraço, até o próximo vídeo, como eu sempre digo, vamos que vamos, porque tem muito trabalho pra fazer. Valeu. Martelete, inspirador de pó, podador de grama, mais um martelete, regadores, bem aqui, aqui, lixadeira, aspirador, mandador de cerca, viva, né? É esse aqui, ó, moderna, chave de impacto, martelete, mais um esprezador de pó, esmerilhadeira, carrinho de porta grama, sem parafisadeira, motosserra, lixadeira pra polimento, serra, circular bateria, soprador, a famosa varrito, vocês já viram ela lá no canal, tico-tico e mais esmerilhadeira. E eu já ia esquecendo dessa bichinha aqui, e a outra, a outra lixadeira.